Canal Clube dos Animais apresenta 10 formas científicas de fazer um gato gostar de você Criar um gato pode ser um desafio, já que os felinos possuem formas únicas de se portarem e interagirem com os humanos, mas existem formas de fazê-los gostar de você. A melhor forma de estabelecer uma relação de carinho e amor com o seu gato é entender o que ele precisa de você e até onde você pode permear o seu espaço pessoal. Se você quer entender como fazer um gato gostar de você, vamos te mostrar 10 formas comprovadas para criar uma relação positiva com o felino. E se você não quiser perder nenhum vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Clube dos Animais. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. Número 1. Não o olhe fixamente. Pode parecer um tanto exagerado, mas os gatos não gostam de ser olhados diretamente por muito tempo, pois se sentem desconfortáveis e intimidados. Além disso, os gatos veem esse tipo de olhar como uma ameaça e acabam reagindo como se estivessem em perigo. Muitas pessoas ficam encarando o animal para avaliar as cores dos olhos deles, que muitas vezes é super brilhante e atraente. Mas isso deve ser evitado com os felinos. Se a pessoa possui uma relação de carinho e vínculo emocional com o gato, o animal pode ter mais confiança e permitir esse tipo de aproximação. Mas caso contrário, evite encará-los para não ser arranhado. Número 2. Para se dar bem com o seu gato, não seja violento. Este tópico pode ser óbvio para alguns, mas a regra para ter um gato calmo é tratá-lo da mesma forma. Animais gostam de ambientes com regras, paz e organização. Uma das melhores formas de adestrar um gato para ser calmo é ter paciência quando o bicho é filhote. Assim, ele crescerá sabendo como se portar e não precisando reagir às ações humanas. Além disso, é bom estabelecer os limites onde o animal pode permanecer e onde deve fazer suas necessidades, mas sem ser agressivo, o que fará o felino reagir da mesma forma. Número 3. Use brinquedos para gatos. Uma forma de gastar energia de um gato e de quebra ainda fazê-lo gostar de você é presenteá-lo com brinquedos para gatos. Assim, eles sentirão que você está dando atenção a eles e irão gostar mais de você. É importante evitar brincadeiras com arranhões e mordidas, já que isso instiga o animal a se comportar dessa forma, principalmente porque os bichos começam a fazer sem consentimento. Além disso, sem o movimento correto, seu animal pode acabar se machucando com uma brincadeira de mãos ou de pés. Então, com brinquedos específicos para eles e administrados da forma correta, o seu animal aprende a se divertir e ainda consegue canalizar a energia dele em uma atividade benéfica para todos. Número 4. Não bloqueie o caminho dele. O instinto do gato é ser muito independente, decidindo seu horário para fazer todas as coisas, inclusive o direito de ir e vir. Então, se você bloquear o caminho dele, o animal se sentirá preso e pode acabar o assustando e fazendo ele reagir. Por isso, uma forma de evitar atritos é não bloquear o caminho dele e esperar que ele se aproxime de você para receber carinho. Número 5. Não o incomode enquanto dorme. Ninguém gosta de acordar de um bom sono, inclusive os gatos. O momento de descanso do felino é muito importante para que ele consiga se desenvolver bem e ainda descansar a cabeça. Por isso, é preciso controlar a vontade de brincar com o gato constantemente e deixá-lo dormir. Interromper as horas de sono de um gato, que são maiores do que de humanos, pode desregular o ciclo biológico deles e causar problemas sérios para os animais e para os donos, que terão um animal constantemente a risco. Número 6. Não o interrompa quando está usando a caixa de areia. A caixa de areia é um local muito importante para os gatos, já que é lá que fazem suas necessidades e se sentem mais vulneráveis. É comum que muitos animais tenham rituais para usar esse espaço, que os deixam tão indefesos. Por isso, se você interromper o bicho enquanto ele usa a caixa de areia, ele poderá se assustar e acabar reagindo com arranhões ou até deixando de usar o espaço e fazendo bagunça pela casa. Número 7. Não puxe a cauda. A cauda de um gato, por mais que seja maleável, ela possui terminações nervosas que, ao serem puxadas, podem machucar o animal. Além disso, essa parte do corpo serve como uma forma de comunicação com o ambiente externo e para equilíbrio do animal. Ou seja, ao restringir o movimento da cauda, você impede que o felino consiga se comunicar de forma decente com o mundo e ainda pode causar lesões sérias em sua coluna. Número 8. Não o pegue pela pele do pescoço. Muitas pessoas tendem a pegar gatos pelo pescoço devido a sua pele ser bem elástica e que sobra bastante nessa área. Isso pode funcionar bem quando o animal é filhote, já que fica muito mais fácil de transportá-lo. Mas quando ele fica velho, isso pode o deixar estressado e machucado, pois tira a noção de espaço e controle do animal. A melhor forma de transportar um gato é não deixá-lo suspenso no ar e conseguir carregar as patas dele com delicadeza. Número 9. Respeite seus momentos e espaços. Muitas pessoas pensam que, ao adotar um gato, o animal passará a amá-lo instantaneamente e será obrigado a dar atenção e amor aos donos. Mas essa não é a realidade, já que esses animais odeiam sentir que estão sendo forçados a executar uma tarefa. Então, se o seu bicho não mostrar interesse por uma brincadeira ou por um carinho, não o pressione, já que isso o fará reagir com arranhões e mordidas, além de fazê-lo não gostar de você. Separe o espaço dele e o seu. Assim, vocês viverão em maior harmonia. Número 10. Aprenda a interpretar sua linguagem. O gato é um animal muito fácil de cuidar e que demanda pouca atenção, mas para manter uma relação agradável com o animal, é preciso saber ler a linguagem corporal dele, como conversamos anteriormente. O animal não consegue se comunicar verbalmente, por isso precisa achar outra forma de desempenhar a função. O movimento da cauda pode dizer muito se o animal está calmo ou se vai atacar, por exemplo. Assim, é possível criar uma relação muito mais orgânica com o seu animalzinho. O que evitará atritos. E essas foram as melhores formas para fazer o seu gato gostar de você e sentir que ele pode ser vulnerável e amado quando estiver ao seu lado. Gostou do vídeo? Ou tem alguma outra coisa que pode fazer os felinos se apaixonarem pelos humanos? Nos conte nos comentários aqui abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Clube dos Animais. Até o próximo vídeo.